Qual é a avaliação que você está fazendo do primeiro semestre do mercado de TI no Brasil e quais são as suas perspectivas para o segundo semestre? Olha, o mercado de TI no primeiro semestre, ele acabou me surpreendendo positivamente. A gente nunca achou que ia ser um primeiro semestre ruim, porque o setor da tecnologia que a gente está, que é um setor que não está muito ligado à performance do PIB do país, porque está ligado à produtividade e eficiência das empresas, a gente achou que ia continuar indo bem, mas, incrivelmente, foi muito melhor do que o esperado. Eu não sei se isso porque as empresas resolveram antecipar, por conta de um segundo semestre confuso, por causa de fim de Copa e início de processo eleitoral, mas o fato é que o primeiro semestre foi muito bom. E o segundo semestre, como é que você está enxergando? Existem muitos negócios sendo discutidos com todos os setores, desde o setor financeiro, o setor varejista, o setor industrial. Está bastante aquecido. A grande dúvida que eu tenho é se, quando entrar de verdade essa discussão sobre eleição, os debates e tudo, se vai acontecer alguma coisa com o mercado. Eu espero que não. O primeiro semestre já surpreendeu e eu espero que o segundo vá continuar de forma acelerada. O Maurício Minas do Bradesco colocou no painel que ele adoraria que o banco dele um dia tivesse um relacionamento com o cliente, como tem hoje as empresas de comércio eletrônico, como tem a Amazon. Como que isso é possível? Olha, tecnologia. Se você pega o caso da Amazon, a Amazon é um varejista super grande que tem muita tecnologia por detrás para poder identificar o consumidor. A gente diz que o consumidor hoje, ele não quer ser tratado como segmento, ele quer ser tratado de uma forma individual. Ele quer que a empresa o conheça. Então, eu dei um exemplo lá da menina que, quando foi perguntado, olha, como é que você quer que o banco trabalhe para você? Ela falou, olha, claro, eu quero ter um dispositivo móvel, eu quero poder fazer as transações bancárias ali através do meu telefone, mas tem algo mais importante. Eu quero que o banco me ofereça uma promoção, por exemplo, para eu ir no show de uma banda que eu gosto, e tem que ser da banda que eu gosto. Então, por isso, ele tem que me conhecer. E a única forma de conhecer, de verdade, é fazendo uma varredura, entendendo, brincando com esse assunto de big data, para conseguir conhecer o consumidor de verdade. E a Amazon faz isso bem na parte de varejo. Você colocou, né, ao participar do painel aqui no SEAB, que a informação é o bem mais precioso da economia do século XXI. O mercado está trabalhando, quer dizer, a IBM está focando muito em analíticas. O mercado está entendendo que, mais do que ter o dado armazenado, é preciso que essa informação se transforme em negócio? É uma boa pergunta, porque a gente trouxe para o SEAB, para a abertura, para ser keynote speaker, o Mike Roden, que é o vice-presidente e senhor da companhia, para a divisão de Watson, que é já um estágio adicional ao Analytics, que é a inteligência artificial e computação cognitiva. E foi super interessante, porque a gente visitou vários clientes e vários parceiros, e o entendimento deles de big data, o entendimento deles de computação cognitiva e inteligência artificial, e como isso pode ajudar no negócio deles, é muito profundo. Então, o nível de maturidade das empresas para a big data, para o entendimento do valor agregado da gestão e manipulação da informação, insights, análise preditiva e até mesmo inteligência artificial, é muito maior do que eu imaginava. Então, existe uma sede muito grande, por isso que eu acho que esse negócio vai continuar crescendo nos próximos anos. A gente, nos últimos cinco anos, gastou 17 bilhões de dólares comprando empresas em big data e analytics, para juntar com aquilo que a gente já desenvolveu, que a gente já tinha. Então, a gente está apostando muito nesse negócio, e acredita que independente de PIB, independente de país, independente de situação, independente de mercado, esse negócio vai estourar e é o novo nome do jogo para frente. Pois é, o Gartner recentemente disse que o big data seria um modismo e que dentro de dois anos poderia não estar acontecendo. Então, para vocês, isso é uma afirmação que não condiz com o que o mercado de TI está enxergando? Eu vou falar mais ainda. Eu não acredito que seja nenhuma discussão sobre modismo ou não. Como eu disse na palestra, assim como o petróleo foi fundamental no desenvolvimento do século XX, dados é o recurso natural do século XXI. E as empresas que a gente está trabalhando em soluções de big data, é impressionante o impacto que existe, não só no bot online, não só na parte de custo, mas principalmente na parte de receita, porque eles conseguem ver o que não é óbvio, eles conseguem conectar pontos que não são óbvios. A brincadeira que a gente vai fazer aqui, aqui no stand depois, agora no final do evento, que é, durante o jogo do Brasil, a gente fazer uma análise de sentimento em rede social do que está acontecendo no jogo, é um ótimo exemplo. Tem várias empresas no mercado que estão interessadas nisso, várias empresas que estão comprando e elas estão começando a descobrir coisas que elas não sabiam sobre os seus produtos e sobre os seus mercados. Isso não tem valor.